Fala pessoal, tudo bem? Sou Eduardo e hoje eu vou mostrar pra você como é fácil e rápido instalar o Vídeo iKey. Vídeo iKey é uma extensão do Google Chrome, também você pode usar no Firefox, que vai ajudar você a melhorar o seu SEO dos seus vídeos. Melhorando o seu SEO, você tem mais chances de aparecer nas pesquisas do YouTube, nas pesquisas do Google, e dessa forma você vai conseguir ter mais visualizações, mais inscritos. Aqui saiu a tela branca que eu uso pra melhorar o vídeo, pra melhorar a iluminação do vídeo. Se você não assistiu esse vídeo, dá uma conferida aqui na descrição. Isso vai ajudar você a melhorar a qualidade de luz do seu vídeo. Isso foi bom acontecer até que você consegue perceber, ver a diferença entre usar esse tipo de efeito e não usar essa estratégia aí, que você não vai gastar nada. Aproveita depois, dá uma olhada aqui na descrição. Tem o link pra você usar essa estratégia aí na sua casa. Mas vamos ao que importa. Esse vídeo eu vou mostrar pra você como instalar o vídeo aqui. O vídeo aqui vai melhorar o seu posicionamento, vai ajudar você a ter as palavras-chave que vão melhorar aí o ranqueamento do seu vídeo. E com isso, você vai ter mais visualizações, você vai conseguir ter mais inscritos, vai conseguir crescer o seu canal de forma muito mais rápida. Então vamos lá pra tela do computador. Já estamos aqui na tela do computador. Como eu falei, a extensão é essa aqui, que mostra as tendências, aí mostra o crescimento do seu vídeo, mostra a pontuação geral do seu vídeo. Eu já tenho instalado aqui. Depois que você instalar, dá uma assistida nesse vídeo, que mostra como você vai aumentar a pontuação do seu vídeo, como você vai conseguir classificar as tags aqui do seu vídeo ser bem posicionado. Como eu já tenho instalado, eu vou desinstalar. É uma boa tag. Se você não gostar da extensão, depois você já sabe como desinstalar. Você vai vir aqui em cima, do lado direito, clica aqui com o botão direito em cima da extensão e coloca remover do Promo. Ele pede, se você quer denunciar, você clica em remover. Beleza, já desinstalamos. Agora vamos instalar. Você vem aqui, abre uma nova guia e vai digitar no Google. Video IKey. Aqui o primeiro é anúncio, não precisa ser nele. Clica no segundo. Vision para Chrome. Aí já tem aqui bem grande o botão. Instalar a extensão. Vai abrir essa janela. Usar no Chrome. Botãozinho azul aqui do lado direito. Sim. Adicionar extensão. Adicionar extensão. Ele vai verificar e já vai instalar para você. É muito fácil, muito rápido. Já está instalado. Aqui ele vai abrir um vídeo de apresentação, explicando como você deve fazer. Aqui ele pede para você fazer o seu login. Não tem necessidade. Mas se você quiser fazer, é bem melhor. Você entra com a sua conta do Google. Se você tiver uma conta que não é do seu canal, é um pouquinho melhor que você não corre tanto risco. Existe o risco de instalar essa extensão? Então, eu acho que não, mas eu não posso garantir porque a extensão não é minha. Vamos supor que é uma extensão certificada pelo Google e pelo YouTube, mas nós não podemos dar uma certeza aí de 100%. Então, se você puder evitar, é melhor. Eu, por exemplo, não uso o meu e-mail principal aqui. Eu uso uma conta secundária para não ter nenhum problema no nosso canal, de você perder o seu canal. Então, o seguro morreu de velho. Se você puder fazer isso, é muito melhor. Vai estar instalado, aí é só você utilizar normalmente. Assiste esse vídeo aqui que vai ensinar você a aumentar a pontuação dos seus vídeos. Tem outro vídeo aqui também que fala como você utilizar o vídeo aqui para achar as palavras-chave ideal. Tem bastante coisa aqui no canal. Tudo está aqui na descrição. Sucesso para nós e até o próximo vídeo.